A equipe da Olimpíada Brasileira de Satélites lançou ontem um balão com protótipos de pequenos satélites para experimentos científicos na estratosfera terrestre. O balão com 2 metros de diâmetro e capacidade de alcançar cerca de 23 quilômetros de altitude foi inflado com gás hélio. O equipamento lançado em Brasília tem um paraquedas acoplado que permite uma descida suave. E por meio de um localizador, a equipe irá em busca dos satélites que podem cair a 47 quilômetros de distância do local do lançamento. O objetivo do experimento é verificar a capacidade tecnológica de rastreamento com utilização de GPS e câmera.